E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo de rumores e lançamentos da semana. Então se liga aí, que hoje tem muita coisa legal no canal. E antes de começar com o vídeo, eu vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Pra não perder nenhum conteúdo por aqui, me seguir no Instagram, arroba TV Bordes, me seguir lá na Twitch, que as lives estão incríveis. Se você ainda não colou na Twitch, você está perdendo demais. Bora falar desses rumores, que eu sei que vocês estão ansiosos. E pra começar de cara, uma tripla colaboração entre Puma, Jeff Staple e Atmos na silhueta do Puma Suede. Colaboração que ficou muito, muito legal. Tá dando milhões de raios aqui em volta, não sei se vocês estão escutando, mas tá chovendo pra um caralho aqui. Então se tiver barulho de raio, foi mal, eu não consigo controlar a natureza, infelizmente. Mas continuando falando do Puma Suede, foi incrível, cabedal em camurça, né? Aquela camurça bem clarinha. E o grande detalhe é que, como é uma colaboração entre Atmos e Jeff Staple, né? O Jeff Staple é bem famoso pelo Dunk Pigeon, né? Representando Nova York. Então nesse ele também tá representando Nova York. Então de um lado, a gente tem o Pigeon, né? O pombo ali, coloridinho, quem já tá acostumado. E na parte interna, a gente tem o mesmo Pigeon, né? O mesmo pombo, só que todo preto. Simbolizando o corvo, que tem um simbolismo lá no Japão. É um pássaro típico. Então eles usaram a mesma silhueta do pássaro, uma escada com um colorido e um todo preto, simbolizando cada cidade. Muito legal a ideia, ficou muito interessante. Acredito que possa servir para o Brasil. Se você é fã da Puma, fica ligado que talvez essa colaboração apareça por aqui. Ela ainda não tem uma data confirmada pra ser lançada, mas deve sair agora no primeiro trimestre. No máximo no primeiro semestre de 2021. Então se você é fã da Puma, já fica ligado. E a linha do Lebron tá tendo diversos retrosos. E o Lebron 7 Baseball Blue será lançado muito em breve. Ele vai ter um lançamento primeiro na Ásia e depois ele deve ter um lançamento mais abrangente. Provavelmente no mês de março, o Brasil costuma receber esses lançamentos. Ano passado a gente recebeu alguns Lebrons 7, alguns Lebrons 8, se eu não estou enganado, né? Então o Brasil tá na rota desses lançamentos. Vamos torcer pra que esse também venha pra cá, porque a combinação de cores ficou muito legal. E a Nike tá com uma nova temática aí, que ela aproveitou pra lançar dois modelos bem parecidos. O primeiro é o Dunk Flip to the Old School. É inspirado num pack antigo de Dunk, de um Dunk High que era branco e roxo. E nessa versão como que ela vai funcionar? Ela vem com uma camada por cima e é tipo um papel. Sabe aquela seda que vem do tênis, né? É tipo como se a seda estivesse envolta no tênis. Você tira, né? Você facilmente tira aquilo. E caso alguém pegue, eu recomendo tirar, porque ficou bem estranho com esse negócio por cima. Daí como é que funciona? O pé direito é meio que normal, né? Um cabedal branco com roxo, sushi normalzinho ali. Ok. O outro pé, ele é invertido. Só que na hora que eles inverteram, inverteu tudo. A combinação de cores inverteu, onde era creme virou roxo, onde era roxo virou creme. E eles inverteram o sushi também. O sushi tá de ponta cabeça. Eu achei que ficou meio estranho esse sushi de ponta cabeça. Se eles só tivessem invertido as cores, eu acharia mais legal. Mas esse sushi de ponta cabeça, eu confesso que não me agradou tanto. E seguindo a mesma estética, vai ser lançado também um Air Force Keep'n Fresh. Mantenha ele sempre limpo, né? Mantenha ele sempre fresh, né? Que é uma gíria lá dos gringos. E como que esse tênis é? É um Air Force todo branco? Aí a mesma coisa. Aquela seda que vem no Air Force também por cima. Que é bizarra essa seda. Eu não entendi o que eles fizeram com isso. Se alguém for usar com essa seda, meu Deus do céu. Pode internar já, porque... Meu Deus. Caso venha pro Brasil, caso você compre, arranque de cara essa seda aí, né? E daí como que funciona o Air Force? Ele é tipo um Air Force envelhecido. Tá muito na moda agora essa onda aí de envelhecer os tênis, né? A gente tem vindo bastante lá fora, até aqui no Brasil mesmo. A galera é usando algumas técnicas aí, algumas tintas, pra envelhecer o tênis. Pra dar uma aparência dele como se ele fosse vintage. E a Nike aproveitou essa tendência pra fazer isso no Air Force. Achei que ficou legal. Eu gostei essa mídia amarelada do Force. Ficou legal. Parece que no cabedal ele também tem alguns pontos ali em amarelo. Mas se for um Air Force com a mesma qualidade de sempre... Não sei. Acho que não é tão interessante assim. Caso fosse um Air Force ali com um couro mais legal, um couro melhor, eu acho que ficaria mais interessante. Mas mesmo assim é uma temática legal, um tênis legal. A ideia é interessante e a galera tem curtido muito essa temática. Então a Nike aproveitou muito bem o momento. Nenhuma das duas silhuetas que eu acabei de falar tem data de lançamento. Mas estão programadas pra sair ainda esse ano. E assim que tiver mais atualizações, eu volto e informo vocês. E há um certo tempo atrás, teve um leilão que um tênis da Nike, o primeiro tênis da Nike, um waffle, foi vendido por uma fortuna, né? Aquele tênis meio de corrida com os cravinhos. Que era um Nike waffle e foi vendido por uma fortuna. Sei lá, 200 milhões de dólares. Sei lá, uma fortuna aí. E a Social Status junto com a Nike fizeram uma colaboração pra homenagear exatamente esse par. Então é um Nike waffle envelhecido também. Que lembra bastante esse primeiro par aí da Nike que foi leiloado. O grande problema é 500 pares no mundo. Ou seja, vai ser meio difícil de conseguir, né? Vai ser lançado somente na loja da Social Status. Então se você tem interesse em tentar conseguir esse par, que vai ser impossível de conseguir, entra lá no Instagram deles, que o waffle vai ser por lá. Eu não sei se entrega no Brasil, não sei como que vai funcionar. Mas se você tem interesse, entra lá no Instagram dos caras, que a waffle vai ser por lá. E vai ocorrer agora, nesse final de semana. Então, acabou de assistir esse vídeo, já entra lá no Instagram dos caras. Pra tentar participar do waffle, ver como que vai funcionar. E quem sabe, por um milagre divino, conseguir um desses 500 pares. E a Bape, junto com a Adidas, em comemoração aos 50 anos do Superstar. Porque a Superstar ainda está no aniversário, né? Ainda não passou a data do aniversário. Então ainda tá na colaboração, na comemoração de 50 anos da Silhueta. Resolveu colaborar com a japonesa Bape. Inclusive, a Adidas colabora com a Bape diversas vezes, né? Já colaborou direto. É uma colaboração recorrente. E agora, no Superstar, serão lançados dois modelos. Eu gostei bastante. Um primeiro é o branco, né? Todo clássico. E o legal é que, de um lado, tem as três faixinhas ali, né? A Three Stripes. E do outro lado, a gente tem a estrela ali da Bape, né? Que a gente tem no Bapest, inclusive. Então, de um lado, são as Three Stripes. Do outro, a estrelinha ali da Bape. Achei que ficou bem legal. Modelo clássico, né? Todo branco, com os detalhes em preto. E a outra, a CW. É uma toda preta, só que com todos os camos da Bape ali. É quase um AD, né? Cada painel do tênis é com um camuflado diferente. Ficou bem chamativo. Eu... Mais ou menos. Eu achei que ficou um pouquinho demais. Mas, pra quem é fã da marca, com certeza, curtiu muito. Eu já fui muito fã da Bape. Hoje em dia, eu já não gosto mais tanto assim. Mas, na época que eu era muito fã da Bape, com certeza, eu teria amado essa segunda CW aí. Ela tá programada pra sair dia 27, mas primeiro vai sair exclusivamente na loja da Bape no Japão. Então, dia 27, agora, de fevereiro, teremos um lançamento exclusivo no Japão. E depois, provavelmente, em março, teremos um lançamento mais abrangente. Quem sabe, quem sabe, não aparece aqui pro Brasil. Porque, normalmente, essas colaborações acabam desembarcando por aqui. Então, fica ligado. Eu vou avisar vocês, caso venha pra cá. E eu, se fosse vocês, já começava a se preparar, juntar dinheiro, porque março vai ser o mês daqueles. Esse final de fevereiro, em março, vai ter muito lançamento legal. Começando pelo Dunk Low Sink Market, que vai ser lançado dia 4 de março. Deve vir pro Brasil. Ainda não está confirmado oficialmente, mas deve vir, sim, pro Brasil. Com certeza, mais um par de Dunk que vai fazer muito sucesso, né? Os tênis são bem coloridos, misturando materiais. Aquele tipo de Dunk que dá trabalho pra pegar. Apesar que os últimos Dunks aí, que saíram aqui no Brasil, principalmente os Sportswear, o valor de Rissel dele está caindo muito, né? Porque está vindo muito par. Muito lançamento de Dunk um atrás do outro. E o preço do Rissel está caindo. Então, já está começando a ficar um pouco mais acessível conseguir os Dunks. Mas dia 4 de março sai mais essa CW. Deve vir pro Brasil, mas ainda não está confirmado. Mas a data já está aí. E para o dia 15 de março, acabou o suspense. Para quem assistiu o último vídeo de lançamentos e rumores, a gente falou de uma possível nova silhueta da linha Easy. Ou era um 380, ou era um 350 V3, ou era um 350 V2. Meu Deus, agora vocês escutaram esse raio. Não é possível que esse raio não tenha vazado. Que é o Easy Covalite. Covalite. Sei lá como é que fala, porque o Kanye West não me ajuda com esses nomes também. E agora está confirmado. É realmente um Easy 380 cabedal azul. A midi meio marrom. Eu gostei. Eu acho legal a silhueta do 380, apesar de eu não ter nenhum. Falam que é bem confortável. Nunca aproveito. Mas eu gostei dessa CW aí, o azul. Diferente, né? Pelo menos é diferente do que a gente tem visto. Então, só nesse ponto aí, já me agradou demais. E a gente falou, alguns vídeos atrás também, sobre o Jordan 4 White Summit, que ia sair na versão para Golf, né? E agora uma nova versão do White Summit, mas daí é um White Oreo, na verdade. O White Summit, na midi ali, ele tem um detalhezinho em preto, né? E nessa versão ela é toda branca. Para quem curte fazer custom, está fácil ali fazer um custom para virar um White Summit, né? São poucos detalhes que precisam ser mudados, apesar da língua ser diferente, mas dá para ficar bem parecido. Alguns rumores indicam que essa CW vai ser somente feminina, mas em outros lugares falam que vai ser grade normal. Então, a gente ainda precisa esperar um pouco, porque ela está prevista para o dia 4 de maio. Então, ainda tem um tempinho. A gente ainda precisa ter essa confirmação, se vai ser exclusivo feminino, ou se vai ser um lançamento normal, né? Com todas as grades infantil, masculino, feminino, enfim, para todo mundo. Então, a gente precisa dessa confirmação ainda, mas ele já está confirmado para o dia 4 de maio. Acredito que venha para o Brasil, mas ainda tem um tempinho. Então, com certeza, a gente vai voltar e falar dessa CW por aqui. E o ZX-8000 do Sean Matterspoon ganhou uma data de lançamento, será lançado agora, dia 12 de março. Ainda não está confirmado no Brasil, mas toda a colaboração do Sean veio para cá, né? O Superstar veio, o Asics veio, o Nike veio. Então, acho muito difícil que o Super Earth, o ZX-8000, não venha para cá. Acredito que venha. Ele lembra muito o Dunk, o AD, né? Ele tem muito essa pegada do AD misturando materiais, misturando cores. Bem chamativo. Eu, particularmente, gostei muito. Caso venha para o Brasil, vou sim tentar pegar. E dia 12 de março é a data do lançamento mundial. Então, caso você tenha gostado, caso você seja fã do Sean, já se prepara para o mês que vem. E para quem gosta das botas da linha Easy, mais uma bota foi confirmada, que é a Easy 1020. Eu não sou um cara das botas, mas eu achei interessante, principalmente pela combinação de cores, esse creme com laranja. Achei que ficou legal. Queria ver mais fotos no One Fit ali, né? Da galera realmente usando o tênis para ver como que ele é de verdade. Porque essas fotos soltas não dão muito a real impressão de como que é o tênis. Eu gostei. Não sei se combina tanto comigo, mas eu achei bem interessante. Eu queria saber a opinião de vocês. Vocês gostam dessas botas da linha Easy? Comenta aí aqui embaixo a opinião de vocês. Ela ainda não tem uma data de lançamento, mas como começaram a surgir muitas fotos, fotos oficiais, deve estar prestes a sair. E ainda na linha Easy, mais um Easy Quantum, está programado para sair, que é o Floral. E eu achei incrível essa CW. Arrisco dizer que é a melhor de todas. Ela lembra um pouco a Barium, né? Que é um tom meio terra, mas tem uns detalhes em laranja. Eu gostei demais. Demais, demais, demais. Ainda não está confirmada a data de lançamento. A gente precisa torcer muito para vir para o Brasil, porque essa CW está incrível. Eu sou um grande fã da linha Quantum, né? Essa nova silhueta aí da linha Easy. Eu gostei demais. Eu peguei o Barium. Achei muito bonita. É muito confortável. Tomara que venha para o Brasil, porque essa se vier, com certeza eu vou atrás. E o Dante Saracuzzi, na versão Low, que saiu ano passado, vai voltar na versão High, que é a versão original, né? Que faz parte do pack Be True to the School, que saiu lá em 1985, se eu não estou enganado, 84, 85. Que é aquele pack que é em homenagem às faculdades que são patrocinadas pela Nike, né? As faculdades mais importantes ali. Tem Kentucky, tem Saracuzzi, tem Michigan, tem algumas outras. Tem Sparta. Enfim, tem uma porrada de faculdade aí. No começo do ano passado, a gente teve a versão Low do Kentucky e Saracuzzi. No vídeo passado, a gente já confirmou a versão do Kentucky no High. E agora o Saracuzzi na High também está de volta. Então, para 2021, teremos a versão High, tanto de Saracuzzi quanto de Kentucky. E mais Easy. Acredite se quiser. Acho que hoje é o vídeo que a gente mais falou de Easy. Easy 450 está confirmado. Eu, particularmente, gostei demais. Demais, demais, demais. Achei incrível. Infelizmente, ela vai ser lançada só no Easy Supply. Então, vai ser lançada só no site do Kanye West, né? No Easy Supply. Pelo menos, as últimas vezes que eu entrei lá, eles entregavam no Brasil. Tinha entrega para o Brasil. Talvez o 450 também tenha entrega para o Brasil. Se não engano, o retail dele é 200 dólares. É um retail meio padrão ali da linha Easy, né? Eu gostei muito. Eu sei que muita gente não gostou. E eu quero saber a opinião de vocês. Vocês gostaram ou não gostaram desse novo Easy? Eu achei demais. E não vale falar que não gostou agora. E quando lançar, falar que sempre gostou, que quer comprar, que é grey, ou que não sei o que, não sei o que lá. Se falar nesse vídeo aqui que não gostou, não vai poder nunca mais comprar. Então, cuidado com o que você vai falar aqui. Comenta aí. Você gostou do 450 ou não? E para o dia 4 de março, agora, no comecinho do mês que vem, teremos o lançamento do Dunk com a Supreme. Essa colaboração já existiu, né? E para o dia 4 de março, uma das colaborações que mais vai fazer sucesso no ano é a colaboração entre Nike e Supreme. Já colaboraram diversas vezes, né? Inclusive em Dunks, né? Assim como será esse ano. Inclusive a inspiração das cores desse ano são dos Dunks High que já saíram. E agora vai sair a versão Low. Achei demais. Gostei muito das 4 CW, da marrom, da verde, da azul e vermelha, né? Ou preta, outra. Bom, não lembro. Mas eu gostei de todas, principalmente da verdinha. A verdinha me pegou muito. Queria demais. 4 de março é a data de lançamento. Até o momento, pode ser que seja adiado. Ainda não tem confirmação se vem ou não para o Brasil. Os rumores estão fracos aqui no Brasil, então acredito que possa não vir. E se não vier, aí esquece. Porque o Rissel vai ser altíssimo, a não ser que seja uma quantidade absurda de pares, o que eu duvido muito. Mas vamos torcer para vir para o Brasil, né? Acho que a gente vai ficar de fora dessa, mas tomara que venha para cá, porque eu gostei demais. E é sempre legal a gente receber essas colaborações por aqui, né? E agora se prepara, porque esse fim de mês está lotado de lançamento aqui no Brasil. Hoje, no site da Nike, só hoje, a gente teve duas CWs do Air Force e Have a Nike Day, o rosa e o branco. Teve o Dunk High Sport Red, que é feminino, que é um CW bem legal. Teve a colaboração Nike Stussy com o Arati e a coleção inteira de roupas. Tem camiseta, tem calça, tem puffer, tem uma porrada de coisa. Além disso, a gente também teve hoje no site da Nike, o Dunk Low College Navy, que eu falei na semana passada que era bem provável que aparecesse para o Brasil. Realmente apareceu, teve lançamento no dia de hoje. Todos os links de todos esses lançamentos vão estar aqui na descrição. Caso ainda tenha alguma coisa, né? Você pode clicar aqui em um dos links para tentar garantir alguma coisa que ainda tenha disponível no site da Nike. Para o dia 27, temos o lançamento do Dunk High com a Ambush na versão pink. CW muito legal, extremamente limitada e exclusiva feminina. Também para o dia 27, a gente tem as duas CWs da colaboração entre Nike e Undercover na silhueta do Overbreak, que é uma silhueta bem legal, que ela é bem robusta ali na mid, né? Ela lembra um waffle, mas aquela mid bem robusta, cheia de detalhes. Tanto a versão branca quanto a versão preta saem agora no dia 27 também no site da Nike. E também para o dia 27, teremos o lançamento do Jordan 4 Top Raze. Muita gente está perguntando dessa CW. Provavelmente vai ser uma CW difícil de conseguir, mas acho que não vai ser impossível. Provavelmente a Artwalk deve receber, Yor ID deve receber, Guadalupe deve receber, site da Nike com certeza recebe e Maze também deve receber. Então a gente vai ter bastante opção aí de lojas que irão receber esse modelo. Então se você realmente quiser muito, fica atento no Instagram das lojas, se prepara por um possível flash drop. Então fica ligado, além do site da Nike, todas essas outras lojas também devem receber. Então fica ligado, se você quer muito, está muito ansioso, já fica ligado, se prepara porque dia 27 é a data de lançamento desse modelo. E para o primeiro dia de março, dia 1 de março, teremos o lançamento no site da Nike do Dunk Club 58, que inclusive tem review aqui no canal, já saiu em diversas skate shops, né? Todas as skate shops já venderam esse modelo e agora vai ter oportunidade também no site da Nike. Então é mais uma oportunidade aí para quem não conseguiu no dia 1º de março, certo? Esses foram os rumores e lançamentos da semana. Comenta aí qual que você mais está ansioso, qual que você mais quer. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, tamo junto e é nóis.